No bairro Congonhas foi registrado um acidente que envolveu uma moto e um carro, na verdade o carro que bateu na motocicleta e o motorista fugiu do local com o veículo, aí foi socorrido o casal que estava nessa motocicleta, o homem aparentemente nada sofreu, mas a esposa dele apresentava escoriações à perna esquerda. A polícia militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o veículo que se envolveu nesse acidente e que quando bateu na moto acabou jogando a mesma para fora da rua, ali na Mil Flores, no bairro Congonhas. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.